E o Conselho de Medicina Veterinária repudia uma castração irregular de um cachorro por estudantes da UNOeste em Presidente Prudente e cobra providências da universidade, veja. Um cachorro foi resgatado pela Polícia Ambiental em Presidente Prudente nesta segunda-feira. O animal foi castrado em uma república de estudantes universitários, segundo a polícia. A corporação informou que recebeu várias denúncias de que o proprietário do cão estaria postando vídeos nas redes sociais que mostravam o animal sendo mutilado. No local indicando o Jardim Vale do Sol, os policiais constataram que se tratava de uma república de estudantes e os autores não estavam em casa. Quatro estudantes fizeram o procedimento, filmaram e publicaram as imagens nas redes sociais. A UNOeste, a Universidade do Oeste Paulista, divulgou nota repudiando a atitude. Na casa, os policiais encontraram dois cães no quintal, um deles de cor branca da raça Labrador. O animal aparentava estar sedado e com dificuldade de locomoção porque tinha uma sutura no órgão genital. Um médico veterinário, membro de uma associação protetora, foi ao local e constatou a castração. Os dois animais foram resgatados. O Conselho Regional de Medicina do Estado também divulgou nota de repúdio em relação à castração imprudente. O Conselho Regional de Medicina do Estado 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 O Conselho Regional de Medicina do Estado